Como transformar qualquer frase em um louvor gospel em questão de segundos. Eu vou cagar a tua boca Inteligência Artificial se chama Suno.ai Você pode entrar pelo computador ou pelo celular e você digita qualquer letra e aqui você pode definir o estilo. Ela cria qualquer estilo, mas aqui eu selecionei o gospel. Você pode colocar outros instrumentos ou definir se a música vai ser rápida, lenta, dá pra fazer várias coisas. É igual chat EPT praticamente. E o incrível é que não precisa gravar voz nenhuma, simplesmente escrever. Ela vai ficar exatamente igual a um louvor gospel e até parece de igreja pentecostal do Brasil. Não é incrível. Ele não vai pro céu se Galbeto é. Ele não vai pro céu se Galbeto é.